Vamos de música. O que é que você vai cantar agora? Tocar um casuza aqui. É bom, é bom, é bom. Vamos nessa. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo, ao ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem tem um sonho não dança Bete balanço, meu amor Me avise quando for a hora Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo, ao ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou O teu futuro é duvidoso O teu futuro é duvidoso